Eu tenho algumas considerações a fazer sobre o movimento jornalístico. Olha só, uma coisa que está muito interessante, é uma observação da minha parte aqui como produtor de conteúdo, mais de notícia, é o seguinte, olha só, depois vocês reclamam que... Ah, mas as notícias são só sensacionalismo, né? Só tem sensacionalismo na notícia, na televisão, no jornal. Olha só, vou te falar uma coisa, o que gera audiência é sensacionalismo, tá? Quando a gente tenta dar uma notícia que seja direta, seja precisa, seja clara, seja informativa, automaticamente o interesse da audiência cai, porque vocês são um bando de fofoqueiro, é o que vocês são. Então vocês gostam da fofoca, é isso que vocês gostam. Vocês gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de fofoca, vocês não gostam de se orientar na realidade. Esse é um ponto central que fica muito claro, é óbvio que a gente já sabia disso, mas quando a gente começa a produzir essas coisas de jornal, fica claro esse negócio. Se não tem uma mentirinha, se não tem uma fofoca, se não tem uma pista de um caminho para seguir, que seja algo de confronto e tal, vocês se desinteressam. Então é isso que vai acontecer com vocês? É isso que vai acontecer. É por isso que o Brasil está nesse ponto que está. Tragédia por tudo que é lá, as famílias se desfazendo, o pessoal não é comprometido com o trabalho, o pessoal não é comprometido com a própria vida. O Papa vem e fala ontem, anteontem, sei lá, essa semana, ele fala que no Brasil, acontece o seguinte, não tem jeito não, não tem oração que dê jeito, porque o brasileiro gosta de cachaça. Você sabe, o Papa está certo, é isso mesmo que você gosta, você gosta de cachaça. Quando a gente vai informar uma coisa, dentro da verdade, dentro da lógica, consciência, ter esse zero. Agora, se eu chegasse lá no programa Covid de hoje, eu sei fazer aumentar aquela audiência, é só jogar o pão que vocês gostam de comer, fazer a porra do circo que vocês gostam de assistir. Começa a falar, tem que tomar posição, você risca uma linha no meio, toma posição, e você estica, estica totalmente o discurso para um lado, estica totalmente o discurso para o outro. Então, não vem com esse papo, depois de reclamar também de Globo, reclamar de Jornal Nacional, reclamar de Globo News, é o que vocês gostam, é o que vocês gostam é isso. Então, vou te dizer, meu irmão, vou te dizer, futuro sombrio, futuro sombrio, você quer saber, futuro sombrio, não vai melhorar, não vai melhorar. Foi um experimento, foi um tubo de ensaio, foi um balão de ensaio ali, o que eu estava fazendo, que quis fazer a coisa desse modo, obviamente poderia fazer de outro jeito, mas notícia nesse país não existe. O amor aos fatos é irrelevante, ninguém gosta dos fatos aqui, ninguém gosta da verdade aqui. Ninguém gosta não. O pessoal gosta do seguinte, sabe por que eu dou certo no que eu faço? No que eu faço, em toda a construção do Instagram? Porque vocês também só estão interessados em vocês. Entendeu? Vocês só estão interessados em vocês. Então, vamos lá. Toda a minha comunicação do Instagram, minha comunicação pública já há quatro anos, por que foi aquele hype, aquele sucesso, vai lá em cima, todo mundo fala, sai na rua, porque é o seguinte, eu estou falando de você, aí você se interessa, você é egoísta pra cacete, é vaidoso pra cacete. Então, eu estou falando de como você pode melhorar, de como você vai lidar com seus traumas, de como você vai lidar com a tua ejaculação precoce, de como você vai lidar com a tua cabeça confusa, de como você vai lidar com o seu serviço, de como você vai lidar com a sua doação. Até essas coisas que parecem mais transcendentes, eu tento jogar para transcendência, vocês absorvem essa porra toda dentro de um domínio, às vezes uma azeitona dentro do teu peito, é isso que você faz, você é desse tamanhinho, desse tamanhinho. Quando você faz a primeira ruptura, vamos agora para o domínio da verdade, vamos botar a notícia aqui, vamos explorar os dois lados, o que não gosta? É, sabe o que? Vocês são fracos pra cacete, inseguros pra um cacete. Então, olha, você é espírito de fofoqueiro, quem estava certo nessa porra toda? Machado de Assis estava certo, retratando o brasileiro como um bicho mesquinho, Machado de Assis é o profeta da nossa nação, Machado de Assis é o nosso profeta, ele cantou o que é o espírito do Brasil, ele cantou o que é o espírito do brasileiro.